graça paz e recorde sejam bem-vindos novamente aqui na empresa forte sou bortoleto antiga bortoleto com novo plano novos produtos nova direção nova presidência e novos diamantes pessoal convida todos a escrever meu canal já sou batista gomes tocar no sino a opção as notificações inscrever também no canal youtube oficial que também é meu me segue lá no facebook já sou batista gomes no instagram link é de twitter tumb pinterest é só o seguinte vou ensinar vocês aqui como fazer o login para quem não sabe né lembrando que meu link de indicação para você se cadastrar na empresa vai estar na descrição do vídeo no whatsapp 8512 32 45 quem quiser me chamar lá no privado a empresa foi lançado esse mês e o link de cadastro foi liberado ontem pessoal ou seja se você quiser ter um derramamento forçado aí quiser ser um dos primeiros da empresa vem com a gente a gente pessoal não perde tempo não entendeu eu vou colocar aqui o login o forte sou 3 e sou eu aí agora você seleciona aqui não sou um robô próximo passo pessoal a senha entendeu detalhe importante quando for se cadastrar confere se meu id de indicação seja meu login meu usuário ali forte com é forte sou 3 pronto esse aí você já sabe que é meu id de indicação meu login meu usuário e quando você fosse cadastrar também é escolha um nome pequeno ou um apelido pequeno se você quiser colocar número de coloque se não quiser eu aconselho que não coloque entendeu eu botei a empresa é forte sem o é eu botei forte com é aqui é para ficar bem é notável porque os e outra coisa história virtual o site não tava aceitando logando toquei lá em login né era para tá aqui entrar na empresa é brasileira já estamos aí estados unidos brasil espanha e para quem não sabe um dos donos da empresa um dos presidentes também um dos diretor são o antigo dono é da bortoleto que agora é forte sou bortoleto né ou seja agora tá o pai e o filho trabalhando bortoleto do pai e forte sou do filho o filho também é dono da ama a capariz aí já estou aqui no história virtual pessoal um abraço até a próxima a próxima e aí e aí e aí e aí e aí